Desde já a Maria Cabral, coordenadora do Gabinete da Qualidade e Governação Clínica da ULS de Matosinhos, que estará por via remota e que nos falará sobre o impacto, sobre o seu projeto que se intitula o impacto da comunicação como fator crítico de sucesso no desempenho dos profissionais. A senhora Maria já se pode ligar a nós. E cumprimentar todas as pessoas que nos estão a assistir para ouvir falar do nosso tema, que foi o vencedor do projeto do Capital Humano, um desafio na gestão das pessoas da ULS. Foram várias as motivações que nos levaram a focar nos colaboradores. Em primeiro lugar, porque foi uma vontade e uma visão estratégica da Unidade Local de Saúde Matosinhos. Depois, um compromisso com a humanização na dimensão relacionada com os colaboradores. Tivemos ainda um compromisso que também assinamos para a igualdade na dimensão da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. E, claro, que a evolução do próprio sistema de gestão da qualidade, que é focado nos utentes, agora vocacionado para as pessoas com a implementação do sistema de gestão da conciliação, na continuidade da adoção de boas práticas e melhores iniciativas nas várias áreas, com todos os benefícios que advêm desta implementação. Através de um inquérito, foram escoltados vários profissionais, portanto, uma abrangência com uma taxa de resposta de 41%. E, portanto, qual era o nosso início para definir políticas e práticas da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. E com o propósito de consolidar a implementação desta norma, na vertente prática, candidatamos-nos e foi muito oportuno esta candidatura na dimensão da comunicação e motivação de equipas. E, portanto, ainda bem que fomos vencedores, porque usufruímos imenso de todos os benefícios que resultou. Bom, então, depois de termos iniciado este projeto, foi desenhado um percurso combinado de projeto e mudança. Com a ajuda da Nogos, que foi quem nos ajudou a implementar este projeto, foram definidas várias etapas, nomeadamente a caracterização da necessidade, a concepção e desenho da solução, a implementação da solução e depois a monitorização do impacto. Em simultâneo, foram definidas as várias etapas focadas nas pessoas, que era o início da tomada de consciência, começar a estimular vontades, fornecer conhecimentos, desenvolver competências para promover o reforço. E as várias etapas, então, na fase inicial, a preparação da mudança, gerir a mudança e reforçar a mudança. Ao longo deste caminho foi traçado um cronograma, foram feitas várias reuniões, workshops para diagnóstico participativo, foi organizada a primeira reunião que se intitulou mãos à obra, que era identificar quem eram os stakeholders para começarmos a dinamizar equipas-piloto. Houve várias reuniões, vários trabalhos, estas reuniões foram essencialmente às sextas-feiras à tarde, portanto, às sextas-feiras à tarde nunca mais foram as mesmas. E depois, claro, a formação e a apresentação de resultados final. O diagnóstico permitiu-nos identificar as dificuldades encontradas, identificar potenciais prioridades e a identificação do stakeholders foi particularmente importante porque foram selecionados grupos de pessoas que eram relevantes pelo contributo que poderiam dar ao projeto e pela influência na equipa com as quais nós iríamos trabalhar. Claro que foi organizada a formação e capacitação numa primeira fase focada na conciliação, para apresentar o projeto às equipas-piloto e depois a liderança, a gestão de equipas, alinhamento organizacional, que foi uma formação excepcional promovida pela Novox no âmbito da Bolsa. Eu vou-vos apresentar um pequeno vídeo que reflete, de certa forma, o trabalho desenvolvido no decorrer do projeto e que engloba exatamente este percurso de qualidade, conciliação e capital humano. Se me perguntem... Abertura 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 Tchau. 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 Claro que, havendo ainda uma oportunidade de melhoria para reforço a estas equipas de conciliação, o projeto permitiu-nos ter uma percepção do impacto nestas equipas piloto e, portanto, os testemunhos falam por si. Claro que isto permitiu-nos continuar e reforçar. Foi criado, então, um separador na intranet, com foco nos colaboradores, como podem ver aqui em cima à direita, onde tem um conjunto distribuído pelos vários domínios da conciliação, um conjunto de iniciativas medidas que foram reforçadas com este projeto da Bolsa Capital Humano, distribuídas nas seguintes áreas. Boas práticas laborais, serviços e benefícios, onde temos aqui algumas parcerias para a utilização dos colaboradores, extensíveis às suas famílias e na área do apoio profissional e desenvolvimento pessoal. Foi criado também um mail de contacto, que é exatamente com o Celiacão e depois o resto do endereço da ULS, que nos permite auscultar e receber contributos de novas medidas, que sejam aplicáveis de forma transversal e avaliado o seu enquadramento legal e depois submetido à apreciação do Conselho de Administração. Temos crescido muito nesta vertente, o que custa mesmo é começar. Depois, claro, também a elaboração do artigo para a revista, também era um nosso compromisso e como podem ver, esta equipe foi crescendo imenso, já somos bastantes, nunca demais, e portanto tivemos esse compromisso e fizemos com todo o gosto. mas não ficamos de braços cruzados e portanto o que temos de fazer é continuar este caminho da mudança. Mantivemos o diagnóstico com nova avaliação para ponto de situação da satisfação dos colaboradores, encontrar novas dificuldades, identificar novas potenciais prioridades. O que fizemos foi replicar e tornar sustentável este projeto inicial com as equipas-piloto transversalmente a toda a ULS, serviços e unidades de centro de saúde, foram nomeados então interlocutores da conciliação. São selecionadas estas pessoas pela sua relevância, pelo contributo no projeto e pela influência nas equipas. Os objetivos e responsabilidades destes interlocutores também foram definidos, no fundo vão ser o nosso braço, não é, para estender estas medidas de conciliação a todos os serviços, a escoltar, proporcionar novas medidas, novos reconhecimentos específicos do serviço. No fundo, dinamizar internamente as medidas de bem-estar. A nível de contratualização interna, inclusive, o nosso balanço scorecard, inclui, tem implícito a perspectiva do colaborador, que é o incentivo, a motivação, a satisfação e a utilização, traz um conjunto de objetivos estratégicos nesta dimensão. E, claro, continuar a formação, os workshops e a capacitação, nomeadamente na liderança, na gestão de equipas, humanização de cuidados e design thinking. Portanto, 2021 foi um ano, então, não podemos estar dissociados da qualidade, porque isto é um ato contínuo, foi o ano de renovação da certificação, foi o ano de concessão da nova certificação, que é focada na conciliação. Angariamos logo em janeiro os novos candidatos, as novas parcerias, promovendo o apoio e o reforço a novas equipas de conciliação, reforçar as medidas de conciliação, continuar a auspultação, às pessoas, a auditorias, analisar o conteúdo do meio, que cada vez são mais contributos. Temos um novo desafio, que foi lançado em março, focado também no capital humano, e isto é um ato crescente, porque já que começamos na primeira edição, avançamos para a segunda e havíamos de avançar para a terceira, porque isto já não está em volta, não é? E em abril, formalmente, criamos uma comissão, que é de bem-estar e felicidade organizacional. Apresentamos publicamente os projetos das equipas-piloto, com a finalidade de dar a conhecer aos restantes serviços da ULS e às outras unidades dos centros de saúde, para os incentivar e contagiar com estas dinâmicas. Não foi difícil contagiá-los. Fizemos também uma cerimónia de entrega oficial dos nossos certificados, portanto, da qualidade e da conciliação. E então, esta comissão de bem-estar e felicidade organizacional tem sido também crescente, começou com a equipa da conciliação, atualmente inclui também o informeiro-diretor, o presidente do Conselho de Administração, que já estava, a equipa da qualidade, o diretor de recursos humanos e o serviço de gestão de conhecimento e o responsável do protocolo. Hoje em dia, conta com a comunicação e relações públicas, com o responsável dos voluntários, com a liga dos amigos do hospital. Tem em curso, portanto, porque isto já não tem volta, dinamizar o capital humano, capacitar líderes do presente e preparar os líderes do futuro. A título de curiosidade, fizemos também uma auscultação interna, porque o nosso objetivo era dinamizar atividades lúdicas, começamos por auscultar as pessoas, lançamos o desafio, esta novidade é para si, que era oferecer atividades de dança, teatro, ginástica, pintura e foi incrível a adesão que tivemos fora do horário de trabalho. Portanto, estamos a ter algum sucesso neste projeto. Na área da liderança, portanto, também estamos a trabalhar, temos algumas estratégias definidas, aprender com bons exemplos, partilhar entre equipas, interpares, envolvimento de toda a equipa, fomentar a avaliação e desempenho dos líderes. Atualmente avaliamos quem está abaixo dos líderes, mas, portanto, as pessoas também vão ter esta oportunidade de avaliar os seus próprios líderes, incentivar a participação coletiva e individual da equipa e preparar futuros líderes para saberem delegar. Portanto, este é um percurso que não posso deixar de referir, que são 20 anos. Começamos em 2002 com o King Sound, a certificação da ISO, a renovação, o compromisso da humanização, a qualidade, a certificação, agora temos um sistema de gestão integrado e em 2022, acho que estamos no bom caminho com a Comissão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional. Pelo menos a satisfação que nos tem dado é esta. Queria agradecer a atenção, a vossa disponibilidade para nos ouvir, desejamos que sejam contagiados também por esta nossa vivência. Eu gostava de agradecer mais uma vez à APA, à Inobox, todo o trabalho desenvolvido e manter o foco que queremos prestar cuidados de excelência, mas agora com pessoas mais motivadas. Muito obrigada pela vossa atenção. Aplausos Aplausos Obrigado.